E não é que o ex-profeta Lu conseguiu acertar uma no livro de Urante? Sim, o livro de Urante afirma que os vivos podem conversar com os mortos. Palmas para ele aí, por favor. Agora, vamos entender a situação, como e quando pode ser feita esse tipo de comunicação. Vamos acompanhar aqui comigo, no livro de Urante, os seguintes trechos. Primeiro, vamos falar aqui do trecho que o nosso irmão está usando para poder... Não, olha, vamos ver aqui que tem dois entendimentos. Tem um entendimento assim e um entendimento assim. Vamos ver onde tem os dois. Não tem dois entendimentos não, meu irmão. Tem um entendimento só. É possível, sim, um morto lá, a pessoa que faleceu, falar com o vivo. Isso é óbvio, o livro de Urante sempre afirmou isso, mas quando? Aí é que está a questão. Primeiro, vamos nos pontos onde ele fala que tem dois entendimentos. E ele, com certeza, é livre para poder expressar o que ele quiser. Só que, dentro do livro de Urante, como ele fez agora, não é colocar pontos ou retirar pontos, fazer adaptações. Ele pode conjecturar. E isso é que eu mais incentivo no meu grupo de estudo. Eu sou o primeiro a conjecturar várias coisas. E já conjecturei isso aí uma vez. Para poder a gente debater e ter, hoje em dia, argumento para combater esse tipo de análise. Quando aparecer pessoas querendo confirmar ali a mediunidade, querendo dizer que o livro de Urante apoia esse tipo de coisa. Nesse tempo agora, é nesse momento aí que a gente, depois de fazer vários embates, depois de a gente conjecturar várias coisas nos grupos, estamos preparados para poder chegar a esse nível de debate. Se quiser, meu irmão, debater dentro do livro de Urante, a gente pode debater à vontade. A única coisa que eu peço, eu acho que você ainda não entendeu. Eu, quando eu fui até o canal de Se Abençoado, coloquei lá os comentários, foi simplesmente explicando para ele, meu irmão, nesse ponto aqui, você está errado. Isso não existe no livro de Urante. E aí já veio cheio de pedra na mão, dizendo que eu estava querendo censurar o cara. Aí, meu irmão, me tacou uma pedra, taco 10. Eu não sou bonzinho. Eu não sou educado como ele pensa, não. Eu sou um bronco. Eu sou um grosso. Sempre falei isso a todo mundo. Todos os meus amigos de leitura de livro de Urante, pessoal que me segue, sabe que eu sou uma pessoa grossa. Se você é grosso comigo. Se você for educado, eu vou ser educado. Mas o irmão chegou cheio dos diplomas, já chegou cheio das marras, já chegou cheio das ironias. Aí você quer que eu te trate com carinho? Oh, bebê. Assim não rola, né, velho? Não. Oh, macho. Oh, macho. Assim não dá, né, macho? Vamos lá. Vamos aos detalhes. Primeiro, ali na parte, como vocês estão vendo aí agora na tela, na página 1230. Um ajustador que tenha partido da Terra nunca retornará para cá com o ser exigido anteriormente. Esse ponto aí, você pode conject... Vamos falar de conjecturas, que é uma das coisas que eu mais gosto. Você pode dizer que o ajustador, ele não vai voltar com o ser que ele residiu, mas pode voltar com o outro. Sim. Correto? Pode sim. Como está dizendo aqui, na página 1016. E este é o único ajustador do pensamento a ter funcionado em duas mentes em Urântia, e ambas as mentes sendo tanto divinas quanto humanas. Quais foram as mentes? O ajustador que habitou Maquiventa Melquisedeque, enquanto ele esteve encarnado aqui, em nosso planeta. E depois, esse mesmo ajustador, por ter a experiência de ter habitado Melquisedeque, também habitou a mente de Micael de Nébado, nosso muito amado Jesus Cristo. Somente nesse ponto, a conjectura. Nesse ponto, acontece do ajustador voltar. Fora isso, não há, não houve exceções. Só essa exceçãozinha aí. Aí vamos continuar no texto. Nunca a personalidade se manifesta sem a vontade humana. E nunca um ser humano, separado do seu ajustador, depois da morte, manifesta a identidade ativa ou, de qualquer maneira, estabelece comunicação com os seres vivos. Ah, mas aí está dizendo ali, separado do seu ajustador. Então, quer dizer que, se o cara se fusionar o seu ajustador, ele pode se comunicar. Pode? Está certo! Parabéns! Agora, vamos entender esse pode? Vamos entender em que situação? Porque nós sabemos que todos temos o livre-arbítrio, inclusive, os seres celestiais. Tanto é que tem rebelião. Ok? Vamos ver aqui. Separadas dos seus ajustadores, essas almas permanecem total e absolutamente inconscientes durante o longo curto do sono da morte. Os ajustadores, como eu coloquei ali em cima, eles não costumam ser redundantes em suas explicações. Quando ele coloca um detalhe, ele quer levar em consideração que a pessoa que está lendo o livro de Orante já leu ele todo. então ela sabe ligar os pontos que tem em outros locais. E aí você para para ver. Uma pessoa pega um trechinhozinho ali e quando chega na parte boa... E é isso aí, meus irmãos. Pode se comunicar. Ué, mas na parte boa a pessoa pula. Vamos chegar na parte boa daqui a pouco. Nos detalhes que é o que importa. Você vê ali. está dizendo aqui que quando a pessoa morre, se ela não está fusionada com o seu ajustador, se ela ainda não sobreviveu, e vamos falar sobre sobrevivência também, ela está no sono da morte. E aí o ajustador está explicando. Separados os ajustadores, essas almas permanecem total e absolutamente inconscientes durante o longo ou curto sono da morte. Lembrando que curto para eles pode ser 10 mil anos. E é, e são 10 mil anos. Entendeu? Aí, é óbvio que a pessoa enquanto está adormecida, ela está inconsciente, totalmente e absolutamente inconsciente, ela não tem como se comunicar. ou seja, se o seu, vamos considerar aqui uma situação. Eu morri agora. Morri agora e não tive a minha sobrevivência em 3 dias. Que vamos entender nesse mesmo vídeo como acontece a sobrevivência. Não tive a sobrevivência em 3 dias. Então, eu ainda não fusionei com o meu ajustador. Correto? Então, na visão do nosso irmão, eu ainda realmente não posso me comunicar porque eu estou morto. e aí, como eu estou adormecido, eu vou ter que ficar esperando o tempo dispensório, como ele já afirmou aí. Ele não sabe nem o que é dispensação. Ele fala dispensão. Dispensão humana. Eu vou dispensar a humanidade. Irmão, você falou que você é um estudioso. Dispensação não é dispensão. Dispensação. Estuda. Não, não precisa estudar sobre dispensação não que eu vou te ensinar hoje aqui o que é uma dispensação para você nunca mais cometer esse erro que eu sei eu sei que você escuta outros irmãozinhos aí fazendo palestra em off que eu já avisei. Eu vou pegar o vídeo dessas pessoas e vou ah, mas eu vou expor aqui e vai ser lindo porque são pessoas de muito tempo. Vocês já sabem que eu adoro destruir essas pessoas. Esse tipo de pessoa porque isso aí é mal caratismo de nível extremo. E mal caráter eu regaço. Eu não tenho nem pena. Regaço logo. Então vamos lá. como vocês viram ali a pessoa adormecida não tem como. Aí eu estou lá mortinho da Silva pimba depois de um período dispensacional eu ressurgi. Vamos entender um pouco isso mais adiante. Mas prove a Deus depois que eu cumpri algumas tarefas algumas etapas que nós vamos ver agora eu ressuscitei eu sobrevivi. o que seria sobreviver? Vamos ver aqui como eu já botei aqui se a pessoa está no sono da morte é óbvio que ela não pode se comunicar com outras personalidades. Quando fala outras personalidades não é só com o humano aqui na Terra não em Urântia não é com qualquer uma ela não pode falar com ninguém em absolutamente todas as situações ela não pode ela está inconsciente beleza? Então vamos considerar agora que ela acordou está aqui dizendo não pode haver nenhuma demonstração de nenhuma espécie de personalidade nem existir nada capaz de entrar em comunicação com outras personalidades até depois de se completar a sobrevivência que há duas maneiras ou você está no sono eterno no sono eterno não no sono da morte e depois de um período dispensacional você sobrevive você acorda ou você sobrevive ao terceiro dia porque para o nosso irmão que está explicando para todo mundo que é possível fazer esse tipo de comunicação se você tiver fusionado seu ajustador meu irmão minhas irmãs meus irmãos para você se fusionar com o ajustador é uma tarefa árdua vamos ver aqui agora primeiro como se dá a sobrevivência fusionando com o ajustador com a ministra divina ou com o filho criador eu já expliquei isso em outros vídeos ok então não vou se atentar a esse ponto de como que a pessoa se fusiona isso aí tem várias explicações em outros vídeos aí mas é assim que você se fusiona ou você se fusiona ou você sobrevive desculpa fusionando com o ajustador com a ministra divina ou com o filho criador que no caso é o espírito de Micael aqueles que vão aí vamos continuar aqui no trecho dele né que é aqui essa parte que é o pulo do gato ele não comenta direito ele mas aqui está explicando tem as regrinhas ué cadê o ser humano não vive baseado em regras os seres celestiais também morão se existe regra aqui ó há aqueles que vão para os mundos das mansões não lhes é permitido enviar mensagem de volta a seus seres queridos quando é proibido para sempre olha o livro de hoje está dizendo que não é permitido enviar e ponto não não vocês vão ver daqui a pouco tem um tempo vocês vão ver daqui a pouco mas está aqui ó né se é proibido significa que há a possibilidade de se comunicar como estou falando há sim mas é óbvio que há se está dizendo ali que é proibido ó você está proibido de passar daqui pra lá então existe uma ponte tem um caminho isso está claro só que o que o irmão não explicou é quando do que se é permitido porque tem que o que não é permitido pode ser que tenha um momento que é permitido como fala aqui mas antes disso você tem que analisar o seguinte como que uma pessoa como que é o caráter de uma pessoa que se fusiona com o ajustador você acha que a pessoa que chega a se fusionar com o ajustador ela está realmente interessada em querer descumprir regras pra poder voltar ao seu planeta pra dizer olha gente eu estou bem eu estou feliz ó não faz assim não não faz assado gente aqui do outro lado é bonitinho aqui do outro lado vamos entender como que é uma pessoa que se fusiona com o ajustador quais são os requisitos vamos lá na página 1229 a possibilidade de uma unificação do eu em evolução é inerente as qualidades dos seus fatores constituintes as energias básicas as contexturas mestras o super controle químico básico as ideias supremas os motivos supremos as metas supremas e a outorga do espírito divino do paraíso o segredo da autoconsciência da natureza espiritual do homem a pessoa que fusiona com o ajustador ela tem que estar a par disso aí porque a evolução é inerente sobre esses esquisitos ela tem um super controle químico básico básico não é avançado ideias supremas motivos supremos metas supremas e a outorga do espírito divino do paraíso vamos continuar o propósito ela também entende o propósito cósmico da evolução dela o propósito da evolução cósmica é conseguir a unidade da personalidade a intenção dela não é de eu vou quando chegar lá eu vou voltar para dizer para todo mundo ai olha eu estou aqui em cima eu fusionei com o ajustador eu sou o cara eu sou o tal geralmente quem tem esse tipo de ego vai ter que ficar ali um tempinho dormindo uma dispensaçãozinha para poder sabe expurgar um pouco essas ideias assim que chegar no primeiro mundo das mansões nossa ai eu acordei eu estou no céu eu posso falar com minha mãe eu posso falar com meu pai olha meu irmão você isso aqui é o o ser celestial você acordou de uma dispensação vamos daqui a pouco falar sobre dispensação é muito bom vamos continuar aqui falando sobre os porquês os requisitos para a pessoa fusionar com o ajustador por meio da predominância crescente do espírito que é a resposta da vontade resposta da vontade ao ensinamento e ao guiamento do ajustador do pensamento a personalidade tanto humana quanto a supra humana é caracterizada por uma qualidade cósmica inerente que pode ser chamada a evolução da predominância que é a expansão do controle tanto de si mesma quanto do seu ambiente ou seja o humano ele tem essa evolução de predominância o que ele quer ele quer entregar sua vida ao guiamento do ajustador você acha que o ajustador vai preparar alguém para depois chegar lá em cima agora eu estou fusionado eu passei por todos esses requisitos eu estou tão evoluindo mentalmente para poder agora querer me comunicar com meus irmãozinhos lá dar recadinho para eles eu não quero continuar com a minha evolução espiritual eu quero descumprir regras e mandar recadinho lá para os meus meus entes queridos vamos continuar aqui olha onde que está essa vontade de comunicação com os mortos ou dos mortos para com os vivos olha onde reside essa vontade de comunicação o eu material a entidade ego da identidade humana o ego do humano durante a vida física depende da função continuada do veículo da vida material e sabemos que o interlocutor que está propagando essa ideia de que há a possibilidade dos mortos se comunicarem hoje hoje em dia com os entes queridos dele é uma pessoa carne pura já está testificado isso aí o camarada está com a mente muito aqui na terra o ego dele está muito aflorado o três faculdades da existência contínua do equilíbrio instável instável não é estável da existência contínua do equilíbrio instável entre energias e o intelecto que em urântia recebe o nome de vida contudo contudo o eu de valor para a sobrevivência aquele eu que realmente tem valor para sobreviver o eu que pode transcender a experiência da morte só evolui com o estabelecimento de um transferidor potencial da série da identidade da personalidade em evolução que transfirar do veículo transitório da vida o corpo material para a natureza mais duradoura e imortal da alma moroncial e ainda mais adiante que transfira a identidade para aqueles níveis em que a alma se torne infusa da realidade do espírito e finalmente atinja o estado de uma realidade espiritual essa transferência das ligações materiais para a identificação moral é efetuada de fato na sinceridade na persistência na firmeza da decisão tomada pela criatura humana que busca a Deus então quando o ser humano que sobrevive seja lá fusionado ao estador seja fusionado ao espírito seja fusionada ao filho ela tem que ter essa sinceridade essa persistência essa grande querência de buscar o pai então ela não teria uma mente pequenininha para poder eu quero me comunicar eu estou com saudadinho dos meus irmãozinhos na terra do meu papai da minha mamãe isso aí é humano aqui é a carne enquanto em vida aqui humana fica com essas intenções de querer falar com o ser que está do outro lado só que muitas das vezes das duas uma ou camarada já evoluiu já chegou lá no terceiro círculo que nós vamos chegar vamos comentar sobre isso agora que é o requisito maior para você se fusionar ou então está dormindo então nas duas opções não vai ter comunicação nas duas opções mas é possível claro que é possível vamos continuar vendo aqui página 1231 requisitos para sobreviver ao terceiro dia porque não é tão fácil assim não irmão para você sobreviver ao terceiro dia você tem que se fusionar somente com o ditador para você sobreviver ao terceiro dia terceiro dia você não se fusiona com o filho e nem com o espírito você só se fusiona com o pai o ajustador do pensamento vamos ver se vós quando a morte vos colher houver desalcançado o terceiro círculo ou um domínio ou o segundo ou o primeiro círculo portanto tiver de já designado para vós um guardião pessoal de destino e se a transição final do sumário do caráter sobrevivente submetida pelo ajustador for incondicionalmente certificada pelo guardião do destino se ambos o ser afim e o ajustador essencialmente concordarem em todos os itens dos seus registros de vida e recomendações eu eu tenho a ideia da reencarnação o livro de Urântia o próprio irmão aí já admitiu que o livro de Urântia os revelados quando ele fala livro de Urântia são os reveladores aqueles estudantes lá os estudantes inexperientes que ele fala que os 24 que não são são muito mais mas ele vive falando ali que os estudantes inexperientes que ainda estão aprendendo muitos reveladores já nasceram prontos não estão aprendendo não eles já nasceram prontos só que tem coisas que eles não sabem porque não é da alçada deles você deve ter percebido que soldado não sabe o que o cabo sabe o cabo não sabe o que o sargento sabe o sargento não tem informação que o oficial tem o oficial não tem informação que um almirante tem ou que um coronel tenha a mesma coisa é aqui tem seres celestiais que tem um nível de informação tem outros que não tem ok? acho que você entende bem isso aí vamos continuar aqui se os sensores universais e os seus colaboradores de reflexão em um verso o verso ele conhece o verso ele conhece confirmarem esses dados e se fizerem sem equívoco ou reservas nesse caso os anciãs dos dias enviam um mandado de posição avançada pelos circuitos de comunicação de Salvington e uma vez assim autorizados os tribunais do soberano de Nebadon poderão decretar para a passagem imediata da alma sobrevivente para as salas de ressurreição dos mundos das mansões então você percebe que para a pessoa sobreviver ao terceiro dia não é tão fácil assim para começo de história se aqui a pessoa ainda tiver com essa crença de reencarnação a reencarnação a possibilidade de comunicar com os entes queridos dela agora que morreu o pai dela que morreu veio falar aqui se ela tiver nessa pendência carnal nessa falha do próprio ego do ser humano que não consegue sobreviver a vida dela aqui e tem que depender do papai que morreu da mamãe que morreu por favor fala comigo que eu não consigo viver sem você significa que ela não está buscando realmente crescer espiritualmente não está pensando no pai lá adiante porque ela está agarrada à matéria ainda então essa pessoa ao acordar lá depois do tempo dispensacional do período dispensacional ela vai ter que passar por um trabalho forte no primeiro mundo das mansões ao qual já explicamos aqui no canal o que acontece no primeiro mundo das mansões e aí então ela vai entender o que é se desprender da matéria se desprender do apego carnal sabe de começar a confiar mais no pai confiar mais no ajustador vamos continuar aqui agora se o indivíduo humano tem sobrevivência imediata assim eu fui instruído o revelador o ajustador registra-se em diviniton continua até a presença do pai universal no paraíso retorna imediatamente e é abraçado pelos ajustadores personalizados entenda uma coisa um ajustador personalizado já expliquei isso aqui no canal também esses vídeos passados que eu estou fazendo com vocês diariamente que eu estava fazendo diariamente e vou voltar agora semana que vem um ajustador personalizado ele é um tipo de ajustador que já passou por inúmeras experiências e hoje ele já não precisa mais digamos que ele já está aposentado então ele se personaliza e ele pode ascender como um filho ascendente ou pode trabalhar também lá em diviniton como professor e tudo mais mas quando ele se personaliza ele já está no status de que ele pode subir degrau por degrau até chegar ao pai sozinho sem depender de estar fusionado com um humano ele já está nesse status então quando um ajustador consegue se fusionar consegue levar um humano a se fusionar com ele com a partícula do pai que é ele isso é uma festa em diviniton então ele volta diviniton para receber o abraço os cumprimentos sinceros dos seus irmãos personalizados é algo que é esplêndido de acontecer porque a coisa mais difícil principalmente em mundos em rebeldia como o nosso é um ajustador fazer um humano conseguir se fusionar ao pai e aí vamos continuar aqui e do universo local recebe o reconhecimento do monitor personalizado dirigente de vinton e então imediatamente passa a realização da transição de identidade sendo convocado ao terceiro período terceiro dia para o mundo das mansões na forma real da sua personalidade ele já aparece lá com a sua forma real para receber o mortal assim preparada para receber a alma sobrevivente do mortal terrestre do modo como essa forma foi projetada pelo guardião do destino o ajustador aparece ali para você no seu terceiro dia quando você mereceu você alcançou o terceiro círculo você mereceu todas as honras de você estar ao terceiro dia sobrevivendo a carreira mortal e automaticamente ela aparece na tua frente ali você vai ver o teu ajustador e aí vocês se fusionam você acha que isso é fácil? aí beleza você se fusionou depois de todo esse trâmite agora eu vou descumprir as regras que está aqui aqui acima aqueles que vão para os mundos das mansões não lhe é permitido enviar mensagem de volta aos seus entes queridos a política de todos os universos é proibir tal comunicação durante o período de uma dispensação corrente e aí que vem o pulo do gato os irmãos aí que não querem estudar e querem falar do livro de urântia sem saber ao menos o que é sem saber ao menos falar dispensação falar dispersão vou dispersar a humanidade ou seja eu é que sou desequilibrado mas tudo bem eu faço um vídeo de meia hora explicando ele faz 10 vídeos 10 minutos não eu estou fazendo aqui um vídeo curtinho para explicar 10 vídeos 10 minutos você vê o equilíbrio da pessoa do ser humano mas eu tenho que explicar isso a minha função é essa é defender o livro de urântia e explicar até para esse irmão vai que um dia ele aprende vai que um dia ele para de seguir esse abençoado que se dizem supra sum do livro de urântia que fala esse monte de asneira e esse ponta de lança acata isso faz um vídeo para poder alimentar o ego dele dizendo monte de asneira e agora vamos entender quando é que a gente pode se comunicar desculpa quando que nós podemos se comunicar temos que esperar o tempo é permitido sim mas aqui é proibido tal comunicação durante o período de uma dispensação corrente aí vem aqui o que é período de dispensação e quanto tempo leva aí a coisa começa a ficar boa gente aí começa a ficar bom o propósito principal do regime adâmico é influenciar o homem evolução levando-o a completar a transição de um estágio de civilização da civilização de caçadores e pastores para os de agricultores e horticultores com o fito de mais tarde ser suplantado suplementado pelo advento dos acessórios urbanos e industriais da civilização 10 mil anos na dispensação dos elevadores biológicos são o suficiente para concretizar uma transformação maravilhosa 25 isso estou falando aqui em planetas normais não é orântia não é um planeta que está em rebelião e pior um planeta de modificação de vida como é orântia que ainda é pior ainda vamos lá 25 mil anos dessa administração de sabedoria do príncipe planetário em conjunto a dois filhos materiais em geral amadurecem a esfera para um advento de um filho magisterial vamos entender só essa parte aqui vamos ler de novo 25 mil anos dessa administração da sabedoria do príncipe planetário em conjunto com a dois filhos materiais em geral amadurecem a esfera para o advento de um filho magisterial você entendeu aqui o seguinte primeiro o príncipe planetário como era no caso de Caligash ele veio para cá para poder preparar o nosso planeta até chegar ao ponto de vir os prefeitos os governadores da terra que são os filhos materiais Adão e Eva desculpa então nesse exato momento quando Adão e Eva chega o príncipe planetário em união com Adão e Eva governam pelo menos 25 mil anos antes de chegar um filho avonal um filho magisterial ou um filho criador como foi o nosso caso aqui com Jesus Cristo então um planeta normal precisaria de pelo menos 25 mil anos com a administração do filho do príncipe planetário e dos filhos materiais Adão e Eva para então chegar a um nível de intelectualidade de receber um filho avonal magisterial ou um filho criador que é Micael só que no nosso caso foi diferente aqui houve uma urgência e Jesus já queria fazer a sétima autortoga dele escolheu dentre os 36 planetas porque nós sabemos que Panoptea se safou sozinho graças a Elanora também então dentre os 36 planetas que ele estava em rebelião ele visualizou que aqui em Urante seria melhor para fazer sua autortoga e assim resolver definitivamente a questão da rebelião mas vamos continuar aqui grande parte do processo material de um mundo ocorre durante esse período de inauguração do desenvolvimento das ciências físicas exatamente uma época como a que Urante está agora experimentando considerando o curso normal para os planetas o vosso mundo está atrasado em uma dispensação inteira e mesmo mais possivelmente até mais ou seja nós estamos atrasados porque vamos lá aproximadamente Adão e Eva veio aí coisa de 10 mil anos como até coloquei aqui considerando que já tivemos um filho autortogado esse período dispensacional atual essa aqui é outra situação vamos nos apegar aqui atualmente nós temos aí aproximadamente 10 mil anos 12 mil anos que Adão e Eva estiveram aqui então nós teríamos aí que esperar mais 15 mil anos de administração dos dois que deram mole no passado até quem estivesse preparado para vir Jesus Jesus veio com botamos aí 6 mil anos depois de Adão e Eva aproximadamente 6 a 10 mil anos não é 6 a 8 mil anos nós temos 2 mil anos de Jesus Cristo 6 a 8 mil anos aí aproximadamente a época em que Adão e Eva estiveram aqui e a época em que Jesus veio e aí você para para analisar olha como é que a coisa foi precoce nós teríamos que ter ali os 25 mil anos de trabalho de Adão e Eva junto com o príncipe planetário para acontecer uma dispensação do filho magisterial acabou o mandato de Adão e Eva veio o filho magisterial Adão e Eva volta para Jeruzém o príncipe planetário também creio eu não sei se eu não me recordo se ele ficaria aqui ou se iria embora também dispensado seria isso dele aqui e ficaria o filho magisterial para levar o nosso planeta a uma época de luz e vida mas aconteceu de que isso não foi possível nós sabemos por que por causa da rebelião mas aí nós temos aqui considerando que já tivemos um filho auto-otorgado Jesus Cristo esse período dispensacional atual levará 10 mil a 100 mil anos por que depois que Jesus veio vamos ver aqui vamos ver aqui daqui a pouquinho depois Jesus veio e depois que ele cumpriu o seu tempo aqui como humano na sua forma morocial ainda antes dele chegar lá e assumir a soberania dele ele deu a ordem para que todos os mortos fossem acordados e fossem levados o fim de um período dispensacional ou seja o fim do período do filho otorgado que vamos ler agora aqui na página 1596 a idade pós-filho auto-otorgado pode estender-se de 10 mil a 100 mil anos não há um limite de tempo arbitrário para qualquer dessas eras dispensacionais após a vinda de um filho magistral um filho avonal ou um filho criador como Jesus Cristo e aqui nós vamos entender agora o momento em que Jesus deu a ordem vamos embora leva todo mundo acabou o tempo dispensacional dessa galera aqui ou seja todo mundo que tinha morrido antes de Jesus vamos supor o Barra interessante agora vamos fazer uma especulação aqui interessante o Barrabás não o assassino lá o bandido que estava na cruz com Jesus que ele falou ainda hoje traz comigo no reino por que ele falou aquilo é porque o cara é bonzinho foi perdoado não é porque Jesus sabia que no outro dia no terceiro dia que ele ressuscitasse ele ia acabar com a dispensação e ia levar todo mundo o tempo dispensacional ia acabar e todo mundo ia despertar então as pessoas que morreram junto com ele ali ao terceiro dia automaticamente ressurgiram nas câmaras por que? porque Jesus Cristo deu fim a um período dispensacional é interessante foi uma sorte foi uma sorte de quem faleceu agora tadinho daqueles que faleceram um dia depois que Jesus fez o plano dispensacional está esperando até hoje entenderam? e aí vamos lá página 2024 pouco depois das quatro e meia da manhã desse domingo Gabriel convocou os arcanjos até perto de si e preparou-se para inaugurar a ressurreição geral de terminação da dispensação adâmica em Urântia quando Gabriel deu o sinal foi transmitida ao primeiro mundo das mansões do sistema a voz de Gabriel dizendo por mandado de Micael que levantem que levantem oh caramba que levantem os mortos de uma dispensação de Urântia então todos os sobreviventes das raças humanas de Urântia que haviam estado adormecidos desde os dias de Adão e que não tinham ainda ido a julgamento apareceram nas salas de ressurreição de Mansônia prontos para a sua investidura moroncial deixa eu marcar essa frase aqui porque essa frase aqui tem um significado que você vai entender agora enfim nós entendemos que sim é possível que os mortos falem conosco as pessoas que já morreram só que nessa época nós estamos vivendo ainda a dispensação pós-cristo então nós temos de 10 mil a 100 mil anos até o fim dessa dispensação que é pós filho criador temos aí 2 mil anos de Jesus 2006 2007 anos da morte de Jesus que ele levou o fim da última dispensação ainda falta aí no mínimo 8 mil 8 mil 8 mil anos então quem morreu depois de Jesus ainda está dormindo ou já fusionou com o ajustador e está na regra da dispensação por quê vocês viram aqui vamos voltar aqui mais um pouquinho ó a política de todos os universos é proibir tal comunicação durante ó ó durante o período de uma dispensação co-re-nte então não há comunicação entre as pessoas que são dessa dispensação todos que morreram depois de Jesus Cristo depois que houve o término da dispensação que Jesus Cristo levou geral com ele todos que estão mesmo aqueles que conseguiram se fusionar com o ajustador estão proibidos de se comunicar com a terra com o urântia até que se finde a atual dispensação porém aqueles que estão que ressurgiram antes né antes que vieram junto com essa dispensação que Jesus trouxe o pessoal de Jesus Cristo pra lá os profetas e tudo mais aquele pessoal todo esses podem se comunicar com a gente alguém aí recebe informação de Moisés recebe informação de João de todo mundo acho que não né e por que que não porque é simples aí é que vem aqui a frase que eu marquei né fiado só para maiores de 90 anos acompanhar de seus avós quem já viu essa frase em bar a pessoa tá lá ó fiado é só para maiores de 90 anos acompanhar de seus avós essa aí é a regrinha pra quem quiser entrar em comunicação porque você para para analisar seu pai sua mãe seu filho morreu hoje ainda está no período de dispensação de Jesus só vai ressurgir ele só vai poder se comunicar com você vamos supor que um ele fusionou com o ajustador então ele ressurgiu o terceiro dia ainda está no período da dispensação corrente ok beleza então ele está proibido de se comunicar com você só que ele tem o livre-arbítrio ele pode se comunicar pode ele é proibido mas tem o livre-arbítrio ele pode se comunicar tem consequências né vai ser um rebelde agora uma pessoa que como você viu anteriormente ela tem o intelecto ela tem todo um desenvolvimento todo um trabalho de um ajustador e ela consegue se funcionar com a partícula do pai você acha que ela é um tipo de pessoa que descumpre regra eu creio que não né só na mente de pessoas depravadas que isso acontece que é uma pessoa que se fusiona com o ajustador vai descumprir regras pra então se comunicar com um ente querido ou então essa pessoa tá dormindo quando ela acordar ó você vai estar cansado de estar dormindo também ou se caso você venha fusionar com o ajustador vai estar cansado de estar lá pra que você vai se comunicar com o morto se o morto já está lá entendeu é o fiado só pra uma hora de 90 anos acompanhar de suas avós é permitido só que não tem como a não ser que você vá contra as regras e se torne um rebelde que não é bem o perfil de uma pessoa que sai de um planeta que veio de rebelião consegue se fusionar com o ajustador com a partícula do pai é uma pessoa de caráter ilibado que tem todo um trabalho pra alcançar o terceiro segundo primeiro círculo é acompanhado de um serafim guardião ou de mais serafins você acha que essa pessoa vai descumprir uma regra tão simples olha só não vai se comunicar lá com o pessoal não tá é uma regra simples aqui só depois de uma dispensação da dispensação corrente ah beleza eu espero aí 15 mil anos tranquilo só que passou aí 15 mil anos ela está em Jerusalém ela já está lá em Salvington já está bem evoluído você acha mesmo que uma pessoa dessa vai querer se comunicar com pessoas que ela nem conhece olha eu vou mandar mensagem pra você até lá daqui a 10 mil 15 mil anos se pá já até foi restabelecida a comunicação com o nosso planeta agora pra poder aliviar o coração daqueles que querem porque querem justificar que é possível de alguém se comunicar com os mortos é possível revisitar o planeta de origem a pessoa morreu e ela quer visitar aqui o planeta de novo é possível sim também é possível eu já falei isso aqui no canal mas vamos ver quando página 451 um sobrevivente fusionado ao espírito é capaz também de aprender muito sobre a vida que viveu na carne revisitando o seu mundo de nascimento quando depois da dispensação planetária na qual ele viveu entenderam fiado só para maiores de 90 anos acompanhados a voz quer se comunicar com o pessoal aqui espera acabar o tempo dispensacional ao qual você pertence e é claro no final disso todos os seus entes queridos já estão lá em cima com você ou no mínimo estão dormindo mas aí vão acordar no final da dispensação eba eu posso me comunicar com meus entes queridos ué todo mundo acordou agora aqui que é o final de dispensação entenderam isso se chama coerência se chama ligar pontos só que você só pode ligar pontos quando você tem conhecimento de causa quando você pega trechinhos isolados do livro de urântia para tentar justificar uma ideia sua você acaba cometendo erro e saindo por maluco né infelizmente acontece isso com alguns irmãos aí concluindo esses filhos de fusão com espírito são capazes de desfrutar dessas oportunidades para investigar as suas carreiras humanas desde que estejam em geral confinados ao serviço do universo local ainda tem esse detalhe também ela tem que estar ali confinada acabou ela não pode fazer aquilo ali sendo que ela vai evolucionar até porque como eu já expliquei gente se você já está num período de evolução você já está fusionado ao ajustador pelo amor de Deus e entenda um pouquinho mais e parem de falar besteira uma pessoa fusionada ao ajustador ela está quando ela chega aqui na terra ao nível de entender o que é buscar o pai ela não precisa se comunicar com ninguém então meus irmãos esperem um pouquinho mais vocês podem se comunicar com os mortos mas daqui a no mínimo 8 mil anos quando você já estiver do outro lado se você quiser vir aqui para comunicar com o pessoal que já deve estar por aqui até com comunicação normal religada de repente até já com um filho avonal fica à vontade se você quiser ali tentar uma mediunidade com o pessoal que faleceu antes de Jesus Cristo fique à vontade também mas com o pessoal que está debaixo dessa dispensação atual com o pessoal que morreu depois de Jesus Cristo para cá você não tem como se comunicar e aqueles que fizerem isso são rebeldes muito obrigado fique com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.